Nesta noite No lugar da esperança morta Sinto crescer a chama do amor Eu te peço não me deixes mais Quando a noite chegar ao fim Eu confesso que amo demais Uma noite é pouco pra mim Eu desejo viver ao teu lado Sufocado com os beijos teus Te amando e sendo amado Sem ouvir e sem dizer adeus Uma noite é pequena querida Com quem tanto adoro e venero Eu preciso do resto da vida Para provar o quanto te quero Eu não me cansarei de jurar Que por ti meu amor é profundo Para sempre eu quero te dar O mais puro amor deste mundo Eu desejo viver ao teu lado Sufocado com os beijos teus Te amando e sendo amado Sem ouvir e sem dizer adeus Você só amando e mesmo Te amando e seja amado Não me cansarei de jurar